Música Uma receptividade calorosa logo na chegada. O secretário municipal de educação Ivan Torres prestava saudações a todos os convidados. São Pedro Agua Branca tem que reconhecer o papel do professor na sociedade. O professor de São Pedro Agua Branca é reconhecido, é esforçado e tem que ser assim. Para os profissionais da educação que celebravam com muito orgulho esta data, no ambiente da festa, muitas homenagens foram prestadas à classe. Ser professor é uma profissão árdua, porém é bem gratificante. Quando a gente olha no olho dos nossos alunos, percebe que eles estão aprendendo a ler e escrever. Isso é bem gratificante, que eles estão sabendo se comportar dentro da sociedade. Ser professor é uma profissão que todas as outras devem total respeito, pois ninguém é capaz de chegar a uma formação acadêmica sem passar pelas mãos dos professores. Ser lembrado nesse dia, de certa forma, é muito importante para os professores, tendo em vista que é um trabalho árduo, mas, no entanto, gratificante. Os professores, eles trabalham 24 horas por dia, praticamente, porque quando não estão na sala de aula, estão planejando, estão corrigindo atividade. Então, tirar esse dia para comemorar, para se divertir, de certa forma, é uma valorização para o professor. Na comemoração da data especial, autoridades compartilharam esse momento, que também é de conquistas para a educação do município. E parabenizar, na verdade, a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do companheiro Ivante Nascimento Torre, Secretário de Educação, que tem proporcionado esse momento há oito anos. Sabemos que os professores passam o ano inteiro tendo toda a dificuldade que é inerente à profissão, e hoje é o momento de festejar, de comemorar, tendo em vista que todos eles merecem um momento como esse. O secretário de Educação do município ressaltou o comprometimento em prestar um ótimo aprendizado para aqueles que são o futuro da sociedade. São Pedro Alvaro Branca tem demonstrado, na verdade, o IDEB, que os professores de São Pedro Alvaro Branca são dedicados, e com isso, vem produzindo bons resultados. São Pedro Alvaro Branca tem alunos que têm destaque na Olimpíada de Matemática, e com isso, só nós ficamos gratificados com esse resultado. O atual vice-prefeito e prefeito eleito Pelazinho também deixou sua mensagem de agradecimento à classe de educadores. Quando nós falamos em educação, nós sabemos que tem dificuldade, e o professor enfrenta todas elas, todas as barreiras, por isso tem que ser respeitado, tem que ser lembrado, tem que se comemorar o dia do professor, porque nós devemos tudo a eles, os profissionais da educação. Respeito muito essa área, e aqui hoje, como prefeito eleito de São Pedro Alvaro Branca, eles já me conhecem, sabem que eu sou parceiro da educação, e quero firmar uma parceria ainda maior, para que nós possamos dar um apoio maior aos nossos profissionais de educação, para que nós possamos ter dias melhores, e respeitá-los ainda mais, nossos profissionais de educação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho